Vamos fazer um pouquinho de música? Ah, é... Peraí Como você descobriu? Eu adoro essa música! Oi, faz tremer Faz tremer Faz tremer Faz tremer O grave é triton A K é um poder Tem que respeitar meu grave Faz tudo tremer Rui de aturar Rui de, ruim de aturar E se bater de frente Meu grave vai te entubar Copia não, comédia Tem que respeitar A gente cria, não copia Pra vocês copiar Copia não, comédia Tem que respeitar A gente cria, não copia Pra vocês copiar A gente cria e não copia Pra vocês copiar Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri